Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Sérgio Francisco, cirurgião cardiovascular e você está em mais um episódio da série Eu Explico, onde você pede um tema das ciências cardiovasculares e eu explico. Dessa vez o tema solicitado foi arritmia cardíaca. Muito bem, primeiro vamos começar entendendo de onde vem o termo ritmo. Realmente ele vem da analogia com a música e serve para a gente identificar um padrão nos batimentos cardíacos, já que o batimento cardíaco emite um som e a gente consegue ouvir com o estetoscópio, aquele aparelhinho que a gente utiliza para auscultar o coração e aí identificar um padrão de batimento. O ritmo cardíaco que a gente considera normal e aí é interessante que a gente comece entendendo como é que é o ritmo normal. É um ritmo que a gente chama de regular. O que é o ritmo regular? É um ritmo que mantém uma distância entre os sons cardíacos sempre a mesma. Então o coração vai fazer um som de batimento e a distância entre os sons é a mesma. Isso faz com que o ritmo seja considerado regular. A grosso modo, tudo que fizer o ritmo cardíaco sair desse padrão regular vai tornar esse ritmo irregular e invariavelmente isso vai ser uma arritmia. Então pronto. A gente já sabe que o ritmo normal é regular, ou seja, a distância entre os batimentos é sempre a mesma, seja mais rápido ou mais devagar, mas sempre a mesma ou quase sempre a mesma. E quando isso se perde, quando o ritmo se torna irregular, a distância entre os sons de batimentos cardíacos fica diferente entre si, já é uma alteração do ritmo que a gente pode chamar de arritmia. Tem arritmias que fazem o coração bater mais acelerado e arritmias que fazem o coração bater mais devagar. Como o coração bate? Vamos pegar um modelinho aqui. Nesse modelo, se eu pudesse abrir o coração para vocês verem dessa forma aqui, a gente vai ver que dentro dele existe uma parte que parece um sistema elétrico. Está vendo? Em amarelinho. É como se fosse. Dentro do coração não tem fios elétricos, não tem cabo de eletricidade, mas existe um tecido especial que faz com que o impulso elétrico passe por ali. O coração tem várias cavidades, tem quatro. Porém, para entender o ritmo e as arritmias, a gente vai pensar só em o coração como duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Perceba que na parte de cima tem um botão principal, aqui ó. Opa, aqui. Está vendo? E na parte do meio, também tem um outro botãozinho, aqui em cima. Está vendo? Acima, na parte de cima da parte de baixo. Então, basicamente, esses dois botõezinhos se comunicam e fazem com que o coração bata compassado, tá? De maneira compassada. O coração, vocês muitas vezes podem pensar que bate de uma vez só, mas não. De maneira normal, ele bate primeiro em cima, primeira parte de cima, que são os átrios, e depois a parte de baixo, que são os ventrículos. O que importa para a circulação do sangue no corpo, naturalmente, é a parte de baixo, que é a parte mais forte do coração, que é a parte que tem a massa ventricular, que faz com que o sangue seja impulsionado para fora do coração e vá para o corpo inteiro, para a cabeça, para os membros, para os braços, pernas e também para os órgãos todos. Mas, a parte de cima tem que bater antes da parte de baixo, para que a parte de baixo se encha com totalidade. E é por essa razão que vocês, agora sim, vão entender que o batimento cardíaco normal é percebido com dois sons. Quando a gente ouve, né? Em filmes, novelas ou séries, ou mesmo em aplicativos, seja lá quando for, como for, o som do coração normalmente a gente ouve assim, né? Por que? Porque a parte de baixo de cima bate, a parte de baixo bate. Isso faz o movimento das válvulas cardíacas dentro do coração emitirem um som. E é esse som que a gente ouve com o aparelhinho do estetoscópio e que vocês todos estão acostumados a ouvir. Dessa forma, mais uma vez, ó. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Então, assim, dessa forma, o coração, mesmo que ele precise bater rápido, vamos supor que uma pessoa teve uma emoção, uma alegria ou uma tristeza, ou precisou fazer um esforço físico. Imediatamente, o coração tem que mandar mais sangue para o corpo, em todas essas circunstâncias. Então, ele vai fazer o quê? Bater acelerado. E a gente vai ouvir o som como? Acelera mais. Respira fundo. Calma, respira fundo. Descansa. Respira. E o coração vai batendo mais devagar. Mas perceba uma coisa. A distância entre os sons de batimento do coração, ela se manteve a mesma nesses exemplos que eu estou dando. Tanto batendo rápido, quanto batendo devagar. Está vendo? Então, isso significa que o ritmo é regular. Vamos colocar o coração para bater bem devagarinho. Mas é regular. O batimento mantém a mesma distância entre eles. Quando é que isso se complica? Ora, existem algumas arritmias que fazem com que a parte de cima do coração bata muito mais rápido que a parte de baixo. Só que tão rápido que essa coordenação, esse compasso, se perde. E aí o coração passa a bater da seguinte forma. A parte de cima dele bater muito rápido, como estão mostrando nos meus dedos aqui, ao invés de assim. Bater muito rápido. E a parte de baixo não consegue acompanhar. Na maioria das vezes, toda essa velocidade de batimento de cima. E aí ocorre um descompasso. E o som não é mais aquela forma que vocês ouviram agora há pouco. E passa a ser irregular. Perceba que não há mais uma coordenação entre a parte de cima e a parte de baixo do coração. Com isso, a distância entre os batimentos fica variável. Um batimento aqui, outro ali, dois pertinho, dois longe. Isso é uma arritmia. Todas essas variações são possíveis de ser vistas no eletrocardiograma, que é esse exame aí, que está na tela. Da mesma forma, também pode acontecer do coração bater lento demais. Esse exemplo que eu dei agora há pouco foi sobre ele bater rápido demais e ser uma arritmia. Mas também pode o coração bater lento demais, como? Um exemplo. Percebeu uma falha no batimento? Ele já batia devagar e, de repente, ele falhou. Às vezes, há um descompasso entre a parte de cima e a parte de baixo do coração em que a parte de cima quer que o coração, na sua maior parte, que é a de baixo, bata, mas ele não responde. Por exemplo. E só depois ele acompanha. Perceba que a arritmia se aplica a várias situações, tanto do coração bater muito acelerado quanto do coração bater muito devagar. O que é que vai determinar dizer se isso é sério ou não? Primeiro, os sintomas. É o que mais chama a atenção. Tanto o coração bater acelerado demais quanto o coração bater devagar demais podem trazer sintomas que são, podem ser parecidos ou podem ser bem diferentes, mas que, de maneira geral, trazem desconforto. O sintoma mais comum quando a arritmia é do coração bater muito acelerado é a palpitação, que é aquela sensação que o coração vai sair pela boca. É como muitos pacientes referem. Doutor, o coração veio aqui, bateu muito forte, parecia que ia sair pela boca. Já em outros casos, o paciente refere falta de ar. Acontece também. E quando o coração bate acelerado de maneira geral é um ataque cardíaco. Taquicardia. Vou escrever aqui. Não confunda com ataque cardíaco. Tá? E ataque cardíaco, ela pode ter o ritmo regular, da forma que eu falei, quando o coração precisa bater rápido para reagir a alguma necessidade. E isso não é por si só uma doença, é uma reação normal do corpo. mas pode ser um ataque cardíaco com ritmo irregular e aí sim ser uma doença. Ou pode ser um ataque cardíaco, um aceleramento, com ritmo regular, a distância entre os batimentos ser sempre a mesma, porém ser uma frequência cardíaca tão alta, batimentos tão acelerados que, mesmo sendo regular, podem se tornar muito graves. por quê? Porque às vezes o coração chega a bater tão rápido que não dá nem tempo dele encher para se preparar para o próximo batimento e aí ele praticamente fica batendo vazio em termos. Ora, e se o coração bate quase vazio ele bombeia pouco sangue para o corpo? E se vai pouco sangue para o corpo, vai pouco sangue para a cabeça, se vai pouco sangue para a cabeça, o paciente fica tonto, pode desmaiar, vai pouco sangue para os pulmões, acumula sangue nos pulmões que não consegue se esvaziar e tem falta de ar. Então, o coração bater acelerado demais e não retornar ao normal em poucos minutos pode trazer realmente sintomas sérios como tontura, desmaio e falta de ar. Por outro lado, o coração bater devagar demais que é uma arritmia também, mas de coração bater devagar e aí a gente já chama de bradicardia, que é quando o coração bate muito lento, o raciocínio básico é o mesmo, ele pode ter uma bradicardia, porém benigna, sem maiores problemas, sem trazer grandes sintomas ou o coração bater tão devagar que a quantidade de sangue que sai a cada batimento do coração é até normal, ela pode ser normal, porque deu tempo do coração encher e bater da próxima vez. Porém, o número de vezes que o coração bate é tão pequeno que não supra a necessidade do corpo, do cérebro, e aí o oxigênio do cérebro diminui e normalmente o paciente tem tontura, tem desmaios algumas vezes. De uma maneira geral, qualquer variação do ritmo que exagere para mais ou para menos traz sintomas. em alguns poucos casos não traz sintoma nenhum. E daí a importância de o exame clínico, mesmo com o clínico geral, ser feito rotineiramente. Porque aí o clínico vai com o estetoscópio ao escutar o coração do paciente e identificar algumas coisas. Primeiro o som do batimento, se é um som normal, se é aquilo que é o esperado mesmo, e depois se o ritmo está adequado ou se parece haver alguma arritmia. Em caso de suspeita de arritmia, o primeiro exame a ser feito é um simples eletrocardiograma que vocês já viram aí na tela. Em caso de suspeita, quando o médico pensa esse paciente pode estar tendo arritmia, mas nesse eletrocardiograma que eu vi agora e nesse momento que eu estou examinando ele, ele não está com o coração batendo fora do ritmo, mas eu desconfio que ele em algum momento do dia pode estar tendo uma arritmia. Nesses casos ele vai lançar mão de outros exames mais aprofundados, mais longos, que vão gravar o coração, os batimentos do coração durante um período de tempo maior. E aí a resposta poderá vir nesses exames. Basicamente hoje você foi capaz de entender o que é o ritmo cardíaco, como é e por que é que o coração bate num ritmo normal, como é que ele bate acelerado, como é que ele bate devagar de maneira normal, com a distância entre os batimentos sendo sempre a mesma ou muito parecida. E aprendeu também que quando esses batimentos ficam muito lentos a ponto de trazer problemas para o paciente, a gente chama de bradicardia, é uma arritmia, e quando o coração bate muito rápido também, a ponto de atrapalhar o funcionamento normal do coração e pode trazer sintomas também, a gente chama de taquicardia e essa taquicardia quando for com ritmo fora do compasso é uma arritmia. Dessa forma, você está introduzido no assunto, não é mais novidade para você, espero ter colaborado, mande sua próxima pergunta, seu próximo tema, escreva aqui abaixo nos comentários, se gostou do vídeo, acha que vai ajudar mais pessoas com essa explicação, é só encaminhar, copia o link, manda para alguém, ou se estiver vendo no Facebook, já faz o compartilhar, no Youtube, já põe para copiar o link e compartilha, salve isso aqui, se inscreve no canal, nessas plataformas sociais, o mais importante é que você faça essa interação com quem está falando para você, se você gostou do conteúdo, porque aí a plataforma, seja qual for ela, vai entender que aquele conteúdo é bom, é importante para você e vai fazer com que a gente saiba disso, e do lado de cá fico sabendo se as pessoas gostaram, e se eu sei que as pessoas gostaram, eu produzo mais, tá bom? Então, um forte abraço para você, aproveita e se saiba. e se você